Como o Senhor Jesus Cristo disse que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus, eu quero deixar aqui uma porção da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de João, capítulo 5, versículo de número 7, que diz assim, O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tenho homem algum que quando a água é agitada me ponha no tanque, mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Essa passagem é muito conhecida que fala sobre a cura de um paralítico de Bethesda. E esse homem estava ali ansiosamente aguardando alguém, algum voluntário, para que pudesse, no momento em que o anjo descesse, aquele tanque, que quando o anjo descia naquele tanque de Bethesda e movia aquelas águas, a pessoa que mergulhava naquelas águas era curada. E ali existia uma multidão de pessoas que estavam enfermas e estavam aguardando o movimento destas águas para serem curadas. E eram pessoas com enfermidades, eram cegos, mancos, ressecados, enfim, eram várias pessoas com vários tipos de enfermidades. E entre elas estava esse homem que já sofria dessa enfermidade, que era paralítico, há 38 anos. E o Senhor Jesus esteve ali, neste lugar, onde estava essa multidão aguardando ansiosamente uma oportunidade para receber a cura, para receber o milagre. E ali o Senhor Jesus estava, se aproximou deste homem e vendo ele naquele estado, deitado. E o Senhor sabia que ele já estava ali um bom tempo, dependendo das pessoas. E ali o Senhor Jesus fez apenas uma pergunta para ele. Foi quando o Senhor perguntou a ele, queres ficar são? Foi só isso. Você quer ficar são? Você quer ficar curado? Você quer ficar livre dessa enfermidade? E ali esse homem, o que ele respondeu para o Senhor Jesus? Foi justamente esse versículo que eu acabei de ler, que é o versículo de número 7. O enfermo respondeu-lhe, Senhor, não tem um homem algum que quando as águas, a água agitada, me ponha no tanque. Mas enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Ou seja, o Senhor Jesus só fez uma pergunta, você quer ficar curado? O que ele tinha que responder? Apenas três letrinhas, sim. Ou se não falar, eu quero. Só isso. Mas ele deu uma volta. Aí ele falou, mas tem, oh, mas tem esse outro antes de mim. O Senhor não estava querendo ouvir isso daquele homem. E o que eu quero trazer para nós, para a nossa edificação, o que nós podemos aprender com essa passagem? Que tem situações que nós acabamos dando uma volta. Sabe, Deus está ali pronto para abençoar, está pronto para dar vitória. E a gente começa a colocar um impedimento, colocar barreiras, colocar dificuldades. Esse homem começou a colocar situações. Não, mas olha só que tem outro que vem antes. O Senhor Jesus não estava querendo ouvir isso. O Senhor da cura estava ali com ele naquele momento. Olha a oportunidade. E ele ali começou a falar coisas que não, desnecessárias. Então era que a gente acaba falando tanta coisa diante de situações que acontecem. E a gente acaba falando, falando, falando. E o Senhor só está aguardando de nós um posicionamento. Ou seja, o Senhor, ele é poderoso para fazer. Porque esse homem, ele colocou a fé dele naquele tanque, por causa daquele anjo que descia e que movia aquelas águas. E ficavam aquelas pessoas ali aguardando quem seria o primeiro a se mergulhar naquelas águas para ser curado. Só que o Senhor da cura estava ali, que era maior do que aquele tanque, que era maior do que aquele anjo. O Senhor, o rei dos reis, o Senhor dos senhores. Como o próprio Senhor Jesus declarou, é-me dado todo o poder nos céus e na terra. E ali, ele desperdiçando um tempo precioso. Não desperdice o seu tempo. Querendo apresentar para Deus a maneira para essa situação que você está vivendo, de ser resolvida. Deus tem a resposta. Deus tem a solução. Não queira fazer a parte que não é sua, mas a parte que é de Deus. E não fique preocupado, porque Deus é maior. Porque tem coisas que vêm para querer nos intimidar. Para querer nos colocar medo. Para que a gente venha condicionar. E o nosso Deus, ele é infinito. Então, não fica preocupado. Não, mas Deus, Senhor, para poder... No meu casamento, meu esposo, pai, mas ele é assim. E como é que vai ser? Porque ele tem um coração muito duro. Ele não descansa o seu coração no Senhor. Deus tem poder para mudar essa história, mudar essa situação. Para Deus não tem cara feia, não tem coração duro. Deus é poderoso para fazer infinitamente mais. Ah, mas Senhor, eu estou desempregada há muito tempo. Eu já não sei mais o que fazer. Mas eu já... Senhor, eu tenho que... Deixa Deus agir. Você está fazendo a tua parte. Você já entregou currículos. Você já fez entrevista. Você está fazendo a tua parte. Você tem uma formação. Deus vai estar agindo em seu favor. Descanse o seu coração no Senhor. Ah, mas Senhor, meu filho, Senhor, está envolvido nas drogas. Eu não sei mais o que fazer. Minha filha está andando com pessoas... E eu estou preocupada. Descansa o seu coração no Senhor. Confia no Senhor. Lança diante dele todas as suas ansiedades, porque ele tem cuidado de ti. Senhor, a gente dá muita volta. A gente quer mostrar para Deus como é que ele tem que fazer. Senhor, olha só, tem que ser assim. Deus, ele sabe o que é melhor para mim, para você, para a sua família, para os seus filhos, em todas as áreas. E ele vai agir em seu favor. E o nome dele vai ser glorificado como foi glorificado na vida deste homem. E o Senhor Jesus prontamente operou o milagre. O Senhor Jesus, ele não perde tempo. E pode ver aqui no versículo 8, que Jesus disse assim, levanta-te, toma a tua cama e anda. E sabe o que aconteceu? Logo aquele homem ficou são e tornou, tomou a sua cama e partiu. Ou seja, ele foi totalmente curado. Precisou mergulhar nas águas? Precisou esperar o movimento do anjo? Precisou ficar ali? Deus deu a vitória. O milagre aconteceu. O Senhor Jesus operou o milagre. E o milagre vai acontecer na sua vida, sim. Se creres, verás a glória de Deus. Então, guarde isso no seu coração. Deus é maior. Deus é poderoso. E ele tem cuidado de ti e da sua família. Deus te abençoe grandemente, você e toda a sua família. E não se esqueça, inscreva-se no nosso canal Discípulo Net 2. Fique na paz.